Eu sou Ana Vitória, sou aluna egressa do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Formiga, e atualmente estou cursando o sexto período de Agronomia na Universidade Federal de Lavras. Entre os anos de 2015 e 2019, eu tive a oportunidade de estudar no IEF de Formiga, instituição em que me proporcionou educação de qualidade, assistência e apoio sempre que necessário. Eu sinto que eu realizei o sonho de fazer faculdade em uma universidade federal porque o IEF me proporcionou o aprendizado com os melhores profissionais.